Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas. E antes daquele vídeo começar, deixa um like. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que tem no nosso canal. E aqui embaixo tem o nosso link do curso de pintura para iniciantes. Que você que é iniciante e sonha em ser um verdadeiro profissional. Aqui embaixo, acessando esse link aqui, você clicando aí, parcelinhas pequenininhas, você vai fazer parte do maior curso de pintura do Brasil. Galera, a dica de hoje, um vídeo bacana, um vídeo aí que tem... um vídeo não, né? Na verdade, uma coisa que tem, às vezes, as pessoas têm ficado tristes, ainda mais quem é profissional na área da pintura. É como às vezes esse rolo aqui. Esse aqui é o Profimax, o tubo maior. É, a gente sabe que andou muito quebrando aí. Igual aí, a IRDK ficou com muito rolo parado e os cabos tudo quebrado. Porque teve um problema no lote aí, mas a Atlas já falou que já arrumou e já... mas aí um dia a gente, na casa de tinta aí, o Renato, meu sócio aí, encontrou um cara, um pintor, é... e falou para ele pegar esse aqui, pegar esse rolo mais fino, que é o normal que a gente usa aí, o antigota duas linhas, o de 23 centímetros, e simplesmente fazer isso aqui, ó. Olha aí para vocês verem. Dá um pouquinho, é um pouquinho de pressão, Maris. Aí. Colocou, belezinha. Você vai pegar o cabo normal, levinho, tranquilo, e aqui. Tá zerado o seu rolo aí, ó. O seu Profimax, mais leve do que o normal, porque o outro cabo do outro, a gente sabe que ele é bem resistente. Até hoje, a gente já usou um tantão, faz tempo que eu estou para gravar esse vídeo para vocês. Até hoje, a gente tem um monte de rolo assim, usando e trabalhando para valer, e até hoje não quebrou nenhum, por causa que não dá esse tipo de peso. E um negócio muito bacana, é aqui, ó. Aquele caldo cinza que, às vezes, esse rolo aqui solta, ele vai entrar aqui dentro, e acabou o defeito do caldo cinza. O caldo cinza vai entrando na outra lã, e aqui não passa o caldo cinza, então fica bacaninho. Olha aqui o jeito que ele fica, ó. Certinho, faceadinho. Você vai ter, você vai poder comprar aí um rolo, e pegar os seus rolos velhos, colocar aqui dentro, e render muito mais do serviço. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, e não esqueça do nosso curso, viu? Paredespintadas.com Vou ficando por aqui, viu galera? Fui! 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 Fui!